Eita, sou! A começo de conversa é assim que eu vou. Antes que cê me estreie, vou ter até logo que explicar. Sou poeta caipira, falo a verdade e não mentira. Minha rima é simples, que é meu timbre. Fala de coisa alegre e também de coisa triste. Devo agora te informar que pra vida é temperar. Se é assim meu bem, motivo é que tem. Se tem instrução, pois diga que sim. Pregunte a quem quiser. Não assino com a mão. Eu aprendi a escrever por no chão. As coisas da escola a gente ainda conhece. Substantivo, dicionário, mas é o verbo que aborrece. O motivo de escrever desse jeitinho é que deve te tá intrigando. Isso é cultura, benzinho. Do vale para imbano. Sou nascido nessa terra. Boa toda vida. Cresci na roça, sempre na lida. E se a ortografia mudar, não carece de ajudar. Faço assim de repente. Apresento a nossa gente. Olha, minha senhora. Escuta bem, meu senhor. Que aqui já tem um monte de doutor. E pra fechar, vou saindo devagar. Me deite num soldo debaixo do cambará. Miro o céu de poesia que tem voo de urubu. Levo a vida com alegria, mas pareço jururu. Eita, sou. É agora que eu vou.